Na Semana Nacional Antidrogas, o Superior Tribunal de Justiça divulgou o número de decisões envolvendo o tema. De janeiro até maio deste ano, já foram mais de 6 mil julgamentos sobre esse assunto. São milhares de decisões no STJ que aumentaram a pena por tráfico de drogas. Só no ano passado, foram mais de 17 mil casos julgados. Até maio deste ano, o número chega a quase 7 mil. O tribunal atua com base na jurisprudência sobre a Lei 11.343, de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Ela prevê o aumento de penas para o tráfico de um sexto a dois terços, quando for, por exemplo, tráfico internacional ou interestadual, quando tiver uso de violência, participação de crianças e adolescentes ou for praticado próximo a escolas, hospitais e centros de reabilitação. Mesmo com ações da polícia e das decisões da justiça para inibir a venda e o uso de drogas, o consumo ainda é considerado alto. De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado pela ONU em 2015, aqui no Brasil, uma a cada 100 mortes entre adultos é causada pelo uso de drogas ilícitas. Um dos problemas é o acesso ao tratamento, mas com o apoio do governo, parcerias e doações, clínicas de reabilitação e apoio ajudam os dependentes químicos. É o caso da Salvia Si. Criada em 2008, a ONG ajuda de graça quem quer sair da dependência. A Salvia Si nasceu do meu problema pessoal com drogas. Eu queria parar de usar e vi durante um processo terapêutico que a melhor forma de eu alcançar a minha sobriedade seria ajudando o meu próximo. Eu vi as pessoas chegando e saindo pior do que quando chegaram na primeira vez. A gente trabalha com eles aqui dentro de uma nova maneira de viver. Então, ele participa de um cronograma de atividades, no objetivo de integrar o comportamento dele, livre do núcleo de drogas. Então, para isso, ele tem que se permanecer na rotina diária. Legenda Adriana Zanotto